Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Sua TV SB Notícias, essa edição de quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. Para entrar em contato conosco, mandar a sua sugestão, a sua reclamação, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Nós começamos essa edição informando que Santa Bárbara do Oeste informou na quarta-feira, ontem, dia 26, mais 181 casos novos do novo coronavírus e mais três mortes confirmadas pela doença. O boletim epidemiológico foi divulgado na noite, nesta noite, pela Prefeitura Municipal. Desta forma, Santa Bárbara do Oeste contabiliza agora 4.147 casos confirmados de Covid-19 e 116 óbitos desde o início da pandemia. Há ainda 1.169 casos suspeitos aguardando resultado de exames e 3.603 pacientes aqui em Santa Bárbara do Oeste foram curados. O quadro geral, os números do Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste está definido da seguinte forma. 1.169 casos suspeitos, 4.147 casos confirmados em pacientes moradores daqui da cidade de Santa Bárbara e 34 moradores de outros municípios. 3.603 casos curados, 12.136 casos descartados, 116 óbitos confirmados, nenhum óbito suspeito e 14 óbitos descartados. E mais um profissional da linha de frente da área da saúde de Santa Bárbara do Oeste morreu na quarta-feira ontem. O técnico de enfermagem Roberto Mesquita, conhecido como Beto, que estava há mais de 20 dias internado em tratamento na doença. Ele tinha 54 anos e trabalhava no pronto-socorro Dr. Edson Mano. Ele tinha diabetes. O falecimento dele deixou toda a enfermagem e os profissionais de saúde consternados e tristes. Beto trabalhou mais de 15 anos na área de enfermagem e era muito querido de todos. Colega de trabalho e principalmente pacientes, os pacientes que eram atendidos por ele. Você que acompanha o programa Empresários em Destaque, veiculado aqui pela TV SB Notícias, na próxima terça-feira a edição de número 84 contará com a presença do diretor da 11 Propaganda, Fábio Dias. Fábio Dias é graduado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de Bracicaba, graduado em Marketing Digital, especialista em Gestão Escolar e possui também MBA em Estratégia de Negócios e também é mestre em Artes Visuais pela Unicamp, área de estudo de memória. A entrevista com Fábio Dias irá ao ar na próxima terça-feira, dia 1º de setembro, às 13h30min, ao vivo pela fanpage do SB Notícias e pela TV do SB Notícias, que é veiculado aí através do portal. O conteúdo será também reproduzido na Rádio Brasil no dia 6 de setembro, às 9h30min, pela Rádio Brasil. Durante a transmissão, você que nos acompanha aqui pela TV SB Notícias poderá enviar perguntas e comentários ao convidado. E para fechar a edição desta quinta-feira, dia 27 de agosto, a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira, ontem, dia 26, o registro de mais três óbitos do Covid-19, totalizando 111 mortos de residentes do município pela doença. Também foi registrado mais um óbito suspeito do Covid-19, mas que ainda depende de resultados do PCR. Os óbitos por Covid foram um idoso dos 78 anos do bairro Colina, que faleceu na quarta-feira, dia 26 de agosto, em um hospital particular. Tinha doença cardíaca e diabetes. Um idoso de 69 anos, morador do Zanaga, que faleceu no dia 24 de agosto no hospital municipal e não tinha comorbidades informadas. E um homem de 65 anos, do São Domingos, que faleceu no dia 23 de agosto em um hospital particular. Esse era cardíaco. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até amanhã.